Agora, aliás, eu vou aproveitar para dizer que estar aqui hoje cantando num dia tão legal, num segundo sábado da exposição, a gente tendo voltado a tocar agora uns dias atrás, isso é assim uma enorme, uma gratíssima, uma fantástica surpresa, uma alegria muito grande, uma felicidade que não tem tamanho e a gente realmente queria dizer, queremos dizer todos nós para vocês que o que mais nos agrada é ter esse povo bonito, colorido na nossa frente, tão rápido, que não tinha a menor esperança que fosse assim, a menor coisa concreta, imaginar que a gente pudesse estar aqui hoje. Isso é realmente um grande presente que nós recebemos e queremos dividir com vocês. Espero que vocês estejam gostando, a gente está dando o melhor de nós, com certeza. Música 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 Música